Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer um oitavo da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais um quinto da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é. Bom, galera, questão tranquila, basta você fazer o desenho. Você tem a cidade A e B e aí você coloca uma reta entre elas. Vou chamar essa distância de A até B de X. E o que a questão diz? Primeiro ele percorre um oitavo até o primeiro pedágio. Você coloca aqui, primeiro pedágio, um oitavo. Depois ele percorre um quinto até o segundo pedágio. Você coloca aqui o segundo pedágio mais um quinto. E o restante da distância entre o segundo pedágio e o ponto B é de 459 quilômetros. Você vai lá e coloca 459. O que é que você tira aí dessa figura? Que a soma de um oitavo mais um quinto de X mais 459, isso tudo é igual à distância total a B. Então você vai lá e coloca, entendeu? Você coloca aqui um oitavo de X porque você não tem essa distância. E o outro é um quinto de X porque você também não tem. Já o 459 quilômetros a distância foi dada. E tudo isso é em referência ao nosso montante total. Então quando você vier aqui para a equação, agora você vai tirar aqui o MMC de 8 e 5. Qual será? 40. Aí você pega 40, divide por 8, vai dar 5X. 40 dividido por 5, vai dar 8X. 40 que multiplica 459. 40 vezes X. E aí fica tudo dividido por 40. Aí é matemática, galera. Você corta, corta e resolve a equação. 13X mais 18.360 igual a 40. X, 40X menos 13X, 27X. Pronto. A distância total vai ser 680 quilômetros. Observe que aqui agora eu fiz mais rápido porque é só conta matemática. Só que ele quer saber a distância do ponto A até o primeiro pedágio. Ele quer saber a distância de um oitavo de X. É isso que a questão quer saber. Você vai pegar aqui e colocar no lugar do X 680. Quando você fizer essa operação, 85 quilômetros, letra C. Questão fácil, tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e deixe o like. Grande abraço. Até a próxima.